Espero que todo mundo esteja tão bem disposto quanto o Rio Boa noite pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí? Hélio, Dut, Teodoro, Assis Lira, Leandro, Marcos, Levi, Ivan, Ana Beatriz Que bom estar uma moça com a gente Hélio, Licas, Wanderson, Adriano, Anderson Aguiar, Rafael Corrêa, Luiz Simões A Mauri Rosa, Diego Vieira, Leonardo, Conquista Pet Beto Almeida, Alexandre Bomes, Cutelaria JS E aí, rapaziada? Ezio, Marco, Marcos Cunha, Gilmar Lopes, Thiago Gobe Marcenaria Lui, Paulo Henrique Gonçalves Rodrigues Boa noite a todos vocês, como vocês estão? Espero que tudo bem, eu estou ótimo Tive um fim de semana muito bom Minha família veio aqui Recebi amigos Isso é uma das coisas mais legais da vida Vamos lá, vamos prosseguir Que hoje estamos na terceira aula da jornada Designs de lâminas Que, tenho certeza absoluta Vocês têm gostado muito Porque, meu Como a galera brincou, né? Pô, tá voando faísca no meu olho Por causa do enquadramento de câmera Que a gente faz com ninguém, né? E conteúdo técnico da pesada Didática Muito mastigadinha Que é pra que o nosso aluno realmente saiba Aprenda e se torne um coteleiro de nível altíssimo Em pouco tempo Temos muitos e muitos testemunhos a respeito disso Lembrando, hoje é a terceira aula Hoje é uma finalização, uma parte importante, tá? Então, preste bastante atenção no conteúdo Hoje também, depois, nós vamos abrir as matrículas Pra mais uma turma do curso Designs de lâminas Um curso que foi um baita bom sucesso E nós vamos falar um pouco dele depois Também vamos fazer aquele mesmo sistema de perguntas Eu vou fazer uma pergunta relacionada ao conteúdo, tá? Pode ser do conteúdo de hoje Pode ser do conteúdo dos dias anteriores Mas eu vou ver se eu encontro alguma boa pergunta Do conteúdo de hoje E quem responder primeiro vai levar Nada mais, nada menos Do que um guia de lima da DS Mac Um presentaço Em casa Vai ser Só terá o trabalho de passar pra gente O endereço Pra que a gente possa mandar de presente o guia de lima pra vocês, tá? Mas, concentre-se no conteúdo Porque é um conteúdo exclusivo Nunca foi divulgado É uma parte extraída É um resumo do que nós temos no nosso curso Aliás, é um resuminho Porque o curso é muito extenso Vou falar mais disso depois E é uma oportunidade de você Obter mais conhecimento Colocar esses conhecimentos em prática Na sua oficina Pra ter mais ganho, tá? Lembrando, né? Aqueles caras Que têm a consciência de investir Em conhecimento E investir em equipamento Estão voando alto E também nós vamos falar um pouquinho disso depois Porque no fim de semana passada Nós tivemos dois alunos premiados Pô, mas curso online não funciona Realmente Tanto não funciona Que temos alunos aí Fatorando mais de 20 mil por mês E temos alunos aí Que estão ganhando prêmios Brasil afora, tá? Então Primeiro curso online, né, Jedai? Que tem Alunos Vencedores de categorias de melhores facas Tá bom? Pessoal Fica ligado Vamos soltar agora a aula Prestem atenção No final Eu vou fazer uma pergunta Quem for mais rápido E mais preciso no tiro Vai levar um guia de lima Da DS Mac E eu vou fazer essa pergunta No final da minha exposição Depois Da aula que vocês vão ter agora Tá bom? Vamos lá Mestre Jedai Muito bem Vamos a aula Que o pessoal com certeza vai Onde a gente vai ver um estudo das medidas De todas as medidas da faca Lembrando que Eu realmente Não faço uma medição Durante o processo Eu pego o que eu tenho de aço lá De lâmina forjada E acabo por prosseguir Com tranquilidade O meu trabalho de usinagem Sem qualquer tipo de comprometimento Essa Tá com 6 polegadas exata Pra um acendeiro É um senderão Essa eu vou fazer um acendeiro mesmo Como o Mestre Jedai Fisk faz Com aquele cabo característico E etc É um senderão O Fisk normalmente Faz elas Em torno de 5 polegadas 5 polegadas e meia Que eu acho Uma medida mais legal Eu prefiro fazer ela um pouquinho mais curta Que eu acho que fica Uma proporção mais bacana Mas Essa aqui Obviamente eu ajustei As proporções Pra que ela fique Bonita Então nós temos 6 polegadas De comprimento Total Lembrando mais uma vez Que o ricaço Entra nessa conta O ricaço é a lâmina O ricaço é uma parte da lâmina Não se mede a lâmina daqui pra frente A lâmina é daqui pra frente Ou seja Tudo que tem Da guarda pra frente É a lâmina Ok? Então temos 6 polegadas Vamos ver As demais medidas Como tínhamos visto aqui 34 milímetros É a largura É a largura Máxima Da lâmina É uma lâmina Essa lâmina é extremamente perfurante Extremamente É cortante É cortante Porque Por causa dessa curvatura Como nós temos Uma curvatura Bem assenturada Fica muito fácil De afiar É facílima De dar a manutenção No fio E fica muito Agressiva Para corte O que é ideal Para uma faca De casa Então Nós temos Aí 34 milímetros De largura Máxima Se eu fizesse Um acendeiro Com 4 polegadas De lâmina Que eu já fiz Bastante Menorzinha Ela teria Mais ou menos 28 Ou 27 milímetros De largura Máxima Ficaria Mais ou menos Nesse Padrão De largura Aqui Obviamente Que nós teríamos Que mexer Na altura Do ricaço Também Vamos ver Esse ricaço Como é que ele ficou Um pouquinho Mais de 23 É uma medida Bastante proporcional Para essa lâmina É O pessoal Às vezes Faz ricaços Muito Estreitos Muito estreitos E aí O cabo A faca No total Ela acaba Com aspecto Estranho Porque Ela vem Com determinadas Pessoas Aí ela Fecha Demais Aqui Fica Estrangulada E depois Abre muito Para o cabo Então Por isso Que eu estou Sempre Estimulando Os meus alunos A desenhar Então Mais uma vez Temos Temos o nosso ricaço Com um pouquinho Mais do que 23 Milímetros De altura Vamos ver Quanto deu Aqui O comprimento O comprimento Deu 11 Até um pouquinho Menos de 11 Eu gosto Disso É Olha o finger grip Como ficou Bonitinho Bem executado Note que o finger grip Dá Praticamente Na medida Do comprimento Do ricaço Que interessante E Vamos ver Quanto deu As espessuras Da lâmina 5 milímetros Ponto 5,5 Mais ou menos A outra A faca Do projeto Anterior A do A point Ela estava Com 6.3 6.35 Salvo Engano Então Vem novamente Aquela pergunta Professor Qual que é a medida Do dorso Não tem medida Do dorso O que importa É a geometria De fio Então é importante Que você Se essa faca Poderia ter 6.5 De dorso Ela poderia ter 4 De dorso O que manda É aqui embaixo É a geometria De fio E para uma faca De caça Ela tem que ficar Bem agressiva Vamos medir o fio Aqui Mais uma vez Está dando Um milímetro Na verdade Estou dando Um pouquinho A mais Com o Isso é um ponto Que eu insisto Muito Para todos Os meus alunos Tá Deixe Um mínimo De um milímetro De espessura De fio Para você Poder fazer Sua pêmpera Porque Se o fio Ondular Se tiver mais fino Ele vai ondular E aí Só tem um jeito De recuperar Gastando E tirando Largura Da lâmina E às vezes Para ficar bonito Você vai ter que Remodelar a lâmina Inteira Então imagina Que você tenha que tirar Cinco e seis milímetros De largura Eu vou ter que encurtar Para ficar proporcional Então isso acaba Me dando Muito Muito trabalho Não é interessante Vamos olhar Essa espiga Aqui A espiga Está com Sete centímetros E meio Fora da guarda Vai dar um pouquinho Mais De seis e meio Está muito mais Do que bom Tá A espiga Está com Onze E pouquinho De altura E Três Ponto Três Ponto Sessenta e cinco Espeçoso E aí vem a pergunta Que é muito frequente O pessoal Fica com muito medo Com relação à espiga Professor A espiga não tem que ser Mais robusta Não Isso aqui Gente Não tem como quebrar Não tem como quebrar Especialmente Se tratando De um fato de caça Lembrando Lembrando Que aqui O aço Vai estar envolvido No material De cabo Torna ela Mais Mecanismo Mais forte Ainda Tá Vamos analisar Agora A medida As medidas Da guarda Nossa guarda Tem De altura De 42 e pouquinho 42 milímetros então está dando 8 milímetros a mais que é a altura máxima da lâmina é uma medida bacana ela tem 9 de espessura pouco menos que 9 é uma medida legal um erro frequente também é o pessoal deixar um material muito espesso para fazer a guarda e ela acaba girando um aspecto visual pesado parece que o cutelheiro errou na mão essa medida aqui ela casa com a medida daqui sempre com um pouquinho de folga lembrando que eu ainda vou ter que dar acabamento então por que não está exato vamos conferir aqui para você entender a medida exata seria 23,4 3 travar o taquímico e você vai ver que vai dar mais e por que obrigatoriamente eu deixo com mais? olha aqui uma sobra de material porque eu ainda tenho que dar acabamento tirar esses riscos e tem que tirar esses riscos consequentemente consequentemente essa medida ela vai diminuir quando eu der acabamento então tem que pensar nisso durante a usinagem essa ponta aqui ela ficou mais fina do que eu gostaria estou aproveitando para dar essa dica não comprometeu eu vou aproveitar consigo dar acabamento sem comprometer a resistência aqui mas para mim ficou fina demais olha ela está com um milímetro ponto 1.2 mais ou menos é fina demais acho que em torno de 1,5 perto de 2 milímetros ficaria legal não é uma coisa que eu meça nunca nunca fico tirando essa medida mas a olho para o meu gosto ficou um pouco fina não vai ter problema vou conseguir aproveitar a faca vai continuar bonita se eu achasse que comprometeria eu faria outra guarda não tem esse risco olha só como a gente tem que tentar deixar homogênea a curvatura aqui atrás para que o cabo saia simétrico também e a pergunta a respeito da usinagem ter aquecido a ponta algum problema? não problema nenhum lembrando que isso aqui é uma guarda de damasco e na sequência eu vou fazer o tratamento térmico dela também olha só o que eu mencionei anteriormente a respeito das curvas das curvas ficarem homogêneas ou seja a curvatura do dorso na lâmina o ideal é que ela coincida com a curvatura da guarda fica tudo homogêneo tudo casal bonitinho e é o caso aqui foi assim que ficou nossa marca ficou bacana perfeita no meu ponto de vista gostei bastante a usinagem está simétrica o nosso ricaço também está simétrico eu sempre dou uma repassadinha no ricaço após o tratamento térmico e está aí todas as medidas da nossa Stripe Back olá meu querido minha querida vamos fazer a análise técnica da nossa faca pronta a nossa Stripe Back que é dorso reto mesmo design de lâmina de um acendeiro e nessa faca eu fiz uma mudança de plano de última hora meu plano era realmente fazer um cabo no design do acendeiro ou seja seria mesmo um acendeiro mas eu optei por mudar e acabei por fazer um Pistol Grip com o divisor central em madeira estabilizada e vai aí a dica para você que esses designs de lâmina Stripe Back com o Pistol Grip combina muito muito bem fica lindo nós temos aqui uma Stripe Back então um dorso reto com 6 polegadas de comprimento de lâmina o Fisk quando faz acendeiro dele normalmente faz com 5 ou 5,5 ela é um pouquinho maior nós temos a liga de 1995 e 15 e 20 temos mais um Flow o que é o Flow é a interferência essas linhas mais grossas que a gente tem no meio que fica muito bonito fica muito orgânico os clientes gostam muito e eu adoro também tem aqui minha assinatura e é um Flow com alta definição essa definição no Damasco é difícil de se aprender muita gente acha que caudio está resolvido o problema caudiar é 10% do problema o dura conseguir brilho e nitidez é uma lâmina muito virtuosa ela funciona especificamente para faca de caça porque ela tem uma ponta muito agressiva então ela é ótima para separar carnes sebo e etc esse tipo de design eu juntei conceitos que eu achava importante desenvolver uma faca de pesca com esse design de lâmina justamente pelo fato de ser uma ponta agressiva uma lâmina razoavelmente estreita que é ótimo para trabalhar com peixes então eu desenvolvi uma faca de pesca com esse design e com algumas outras modificações um cabo mais simples mais fácil de ser empunhado e com um caixa avanço de dedo aqui no tióio e um passador fiel para trabalhar em cima do barco e evitar que se perca a faca caindo no rio nós temos aqui um dorso abaulado que eu julgo um recurso indispensável para facas de caça ou utilitárias porque ela é empunhada de muitas formas diferentes e essas empunhaduras contam muito com apoio no dorso e se ele for abaulado fica muito mais confortável temos um finger grip e o finger grip ficou um pouquinho maior só que o nosso ricaço o que fica bonito não gosto de ricaços longos nenhum para faca nenhum temos uma guarda que ficou bem fininha fica bonito uma coisa que muitos coteleiros se equivocam é justamente nessa usinagem aqui na ponta porque porque deixa muita massa e aí o aspecto visual não estou falando do peso da faca eu falo do aspecto visual fica com aspecto visual pesado que estranho por quê porque é uma faca que não é para ser robusta ela é uma ferramenta de alta precisão ela é uma ferramenta delicada olha o efeito do damasco da luz fica realmente muito bonito nós temos uma ponta super fina aqui tanto vista por cima quanto vista lateralmente e aquilo que a gente observou no estudo do design é a questão da curva aqui então lembre-se que a linha do fio ela é uma diagonal com relação ao berço ela não é paralela se você fizer paralela ela vai ficar com um aspecto muito bojudo estranho esquisito nós fizemos um acabamento New Zealand Fit que é justamente essa sobrinha de material de cabo cujas bordas foram arredondadas e devem ser para não causar nenhum incômodo aqui no tato isso é um recurso que se usa para evitar especialmente materiais naturais para madeira estabilizada não teria necessidade nenhuma porque ela não encolhe mas é um recurso que se usa muito especialmente para materiais naturais chifre de cervo poço de girafa não tem necessidade mas chifre de cervo chifre de carneiro merino marfins em geral madeiras naturais é interessante por quê? porque se o material encolher essa sobrinha vai prevenir que o material fique recolhido abaixo do nível lateral da guarda tá então é um recurso interessante acho que fica bonito se for bem feito e dá um um toque interessante temos aqui um pino abaulado que também dá um aspecto bacana valoriza o pino de trás ele é meramente estético para dar um equilíbrio o pino da frente atravessa a espiga o de trás não chega a pegar a espiga não tem problema nenhum eu coloco para ficar mais bonito olha como o cabo é acenturado esse formato a gente chama de coke bottle o que é isso? garrafa de coca cola porque realmente parece aquelas garrafas antigas de vidro de coca cola de 290 ml é o formato bem parecido e é uma faca que a gente pode empunhar em diversas posições diferentes que ela continua sendo muito confortável essa característica de uma boa faca de caça de uma boa faca utilitária todas as empunhas as possíveis são confortáveis eu fiz uma barinha em cor de búfalo com estampas aqui em baixo relívio que fica muito bacana esse trançado e olha a costura que bacana no sul o pessoal chama de costura de tempo é uma costura trançada fica muito bonito e aqui atrás o passador que recebeu a minha marca também então um conjunto bacana e eu acho que combina muito as cores do cabo com a cor da minha mãe acho que fica bacana tá bom de vez em quando dá uma olhada nessa aula pra você revisar os conceitos dessa faca grande abraço Deus te abençoe duvido que alguém não gostou duvido legal né como quando a gente tem uma um olhar afinado a gente pode fundir conceitos diferentes que ficam muito bom ficam muito bons né no caso um pistol grip com uma strike back ficou lindo né adorei essa faca já fiz outras no estilo também então vamos lá vamos bater um papo agora e ao final quem prestou atenção eu falei em duas aulas a respeito da pergunta que vou fazer hoje nessa aula eu falei a respeito e também falei a respeito numa das aulas anteriores e eu já vou fazer a pergunta e já vou matar no ninho um monte de dúvidas a respeito viu mestre porque essa pergunta que eu vou fazer é uma das perguntas que o pessoal se preocupa muito então eu já vou matar no ninho um monte de pergunta que poderia vir pra mim então vamos ficar ligado porque quem acertar e responder mais rápido vai ganhar um guia de lima da DS Mac pessoal vamos lá vocês notaram o nível o peso técnico o conteúdo denso que vocês receberam nesses três dias material inédito é parte do conteúdo do nosso curso Designs de Lâminas que é um curso super extenso é o curso mais extenso que a gente tem tá e foi extraído só a pontinha lá do iceberg nós pegamos um dos módulos o mestre Gede pegou um dos módulos e fez um resumo do resumo pra poder trazer um conteúdo pra vocês em três dias porque realmente não daria tempo de passar o módulo inteiro seria impossível de passar isso em três dias e eu espero que vocês realmente tenham aproveitado por que pessoal porque esse curso Designs de Lâminas ele foi um curso muito muito é que teve muito sucesso mudou muito a qualidade técnica dos nossos alunos aliás graças a Deus a gente tem conseguido isso fruto disso prova disso são os alunos que estão vendendo pro mercado externo tem aluno que tá vendendo pra Portugal pra Alemanha pra Israel pros Estados Unidos pra Inglaterra tem aluno que tá ganhando prêmio em feira tem aluno que estão ganhando muito bem por quê? porque seguem a metodologia que a gente levou anos e anos e anos pra desenvolver pra aprender e vocês não têm a necessidade de tomar de ficar tomando cabeçada pra aprender tem o resumo daquilo como nós estávamos conversando muitas vezes vocês pegam em três minutos de aula uma coisa que eu demorei 15 anos pra aprender tá então essa é a grande sacada e é a grande sacada da pessoa que tem a mentalidade aberta da necessidade de investir em conhecimento investir também em equipamento né porque o brasileiro adora fazer gambiarra tanto na parte técnica quanto na parte de equipamentos que ele usa tá e isso não tem vida longa esse novo curso essa nova versão atualizada do curso design de lâminas tem só 22 facas diferentes tá essa é mais é mais um ponto que nós temos nos nossos cursos que ninguém tem tá já ouvi falar de curso por aí que tem duas facas mas 22 eu não ouvi falar ô louco mas é muito é muito e é pra resolver totalmente o seu problema de design de projeto de execução de usinagem e etc eu tava falando com um amigo que também trabalha com com cursos online e comentei a respeito desse curso que ele vai ter perto de 350 aulas né e ele falou pô esse não curso é uma faculdade é um curso de especialização tá então realmente é e a gente quer realmente entregar todo o conteúdo pra que você tenha de uma vez por todas resolvida esse resolvida esse problema de design de proporção tá um dos pontos que eu estimulo muito os meus alunos durante a mentoria já vou falar da mentoria é a questão de aprender a desenhar né e eu tenho essa vivência de ver alguns alunos que por exemplo no começo da mentoria tinham muitas e muita dificuldade de desenhar e aí você vai orientando corrija a ponta aqui faz ali puxa mais essa guarda dá uma curvinha melhor nesse pomo e etc etc e às vezes 45 dias depois o cara já tá craque no desenho pega o fio da meada e aprende a realmente projetar suas próprias facas pra que não seja um repetidor de projeto pro resto da vida importante esse quesito então pessoal esse curso nós temos 18 projetos mais 4 projetos bônus num total de 22 projetos diferentes 22 estilos de facas com designs diferentes pra que você saia matando tudo em termos de confecção de faca nós vamos ter uma mentoria de 2 meses de 60 dias tá essa mentoria vocês vão poder tratar de todo o assunto relacionado ao curso tá e é um ambiente de sala de aula então pra que você não se preocupe por exemplo tem muita gente que não gosta de grupo de rede social de telegram ou de de whatsapp eu particularmente gosto para trabalho pra ficar batendo papo sinceramente não tenho paciência não tem nem tempo nem paciência como funciona o nosso grupo de mentoria é ambiente de sala de aula então não precisa todo dia bom dia boa tarde boa noite não precisa todo dia colocar figurinha né aquela aquela figurinha fofinha aquele bom dia fofinho que tem assim não rola isso lá porque é um ambiente de aprendizado então você tem que se comportar dentro do grupo como você se comportaria dentro de uma sala de aula cujo professor é sério e exigente que é o meu caso então ali você vai assistir as aulas e o que restar de dúvidas eu vou estar disponível pra responder pra você durante 60 dias manhã tarde noite e madrugada inclusive essa semana acordei mais cedo perdi o sono quatro e meia da manhã estava respondendo perguntas de alunos respondo aos domingos respondo aos feriados qualquer dia basta eu ter um tempo corro lá no grupo e sano as suas dúvidas tá bom é é um curso de um detalhamento técnico e e pedagógico absurdo vocês tiveram aí a pontinha do iceberg só uma pitadinha a respeito do curso né e deu pra perceber como o pessoal brincou né um falou assim ah eu vou soprar a fulige do aço que tá caindo na tela né de tão próximo que a gente põe a câmera e é de propósito é pra não restar dúvida uma outra coisa que nós temos de cuidado nos nossos cursos e nós aprendemos isso com o feedback dos nossos alunos antigamente a gente fazia uma edição resumida hoje nós não tiramos praticamente nada do protocolo do processo porque algumas algumas versões antigas de cursos os alunos reclamavam pô vocês resumiram não resumam tá então tá tudo ali e um outro detalhe que tem é que nós temos a narração então você viu que enquanto eu tava fazendo a usinagem né depois num segundo momento foi feita a edição na edição é reduzido muito o som o ruído das máquinas e aí entra a minha narração explicando cada mínimo detalhe do que tá sendo feito ali tá bom esse é um cuidado pedagógico pra que você tenha um aprendizado absolutamente completo não fique nada em termos de dúvida se escapar alguma dúvida eu tô lá no grupo de mentoria pra resolver com vocês tá bom pra sanar esse tipo de dúvida nós temos também uma aula que eu faço numa prancheta quadriculada não deu tempo da gente colocar essa aula aqui e onde eu deito a lâmina sobre a prancheta que é quadriculada de centímetro em centímetro e faço um comentário de cada ponta de cada curva de cada etc etc da inclinação ali como alguém perguntou a respeito da inclinação da espiga por que que a espiga é inclinada professor isso é uma pergunta muito frequente pessoal muito simples o cabo é curva e se a espiga for reta ela sai pra fora do cabo então a espiga tem que ficar dentro do cabo por isso ela é inclinada quantos graus de inclinação professor não sei um pouquinho bem pouquinho tá bom e esse tipo de análise é feito nessa aula que se chama estudo do perfil a lâmina fica ali a câmera colocada como se no teto estivesse e é feita uma análise de cada mínimo detalhe tá vendo essa curva tá vendo aqui tá vendo que aqui existe uma curva parece que não tem mas aqui na crocheta quadriculada dá pra ver e aí etc etc o ângulo de incidência do fio com relação ao dorso a maioria das pessoas acha que as facas são paralelas e a maioria das facas pelo menos as que eu faço não tem um fio paralelo ao dorso tá ele é sutilmente diagonal e isso é muito esclarecido nessa aula que se chama estudo do perfil tá também temos a análise técnica que é o que vocês tiveram a oportunidade de assistir com a faca pronta então durante o curso tem 22 facas todas as 22 facas vocês vão ver desde o início do projeto até a faca pronta depois aonde eu aproveito e faço comentários gerais da faca então lá atrás eu fiz um um artigo técnico no meu blog falando das qualidades dos requisitos técnicos de uma faca de cozinha tá é exatamente a mesma coisa só que em formato de videoaula onde eu estou comentando e apontando cada mínimo detalhe da faca de 22 facas diferentes tá bom então se você tem por exemplo dúvida de como deve ser uma faca de campo no curso tem várias facas de campo com estilos diferentes e cada um desse estilo é feito uma aula de análise técnica com a faca finalizada onde eu explico questões do cabo da guarda da lâmina dos ângulos do formato da harmonia e etc tá mais um cuidado que nós temos nos nossos cursos que eu tenho certeza que ninguém mais tem mas que provavelmente vai começar a imitar deixa eu fazer uma breve brevíssima apresentação de mim por quê? porque eu sei que tem muita gente que me conhece mas com certeza também tem gente que não me conhece eu sou Eduardo Berardo eu sou Master Smith o que é Master Smith professor? é uma certificação que eu tirei lá nos Estados Unidos no ano de 2018 e hoje no mundo inteiro tem somente 108 coteleiros que tem essa certificação na América Latina só tem três tá eu também tenho uma certificação na Corporação Italiana de Cutelaria como Mestre Coteleiro que eu tirei em 2009 lá em Milão tá bom no Brasil também não tem mais do que meia dúzia de pessoas que tem essa certificação tenho 17 anos de carreira sou Major da Polícia Militar em breve serei promovido Tenente Coronel se Deus me permitir e sou professor de cutelaria e ensino cutelaria desde 2008 tá comecei em 2005 mas já em 2008 comecei os meus esforços escrevendo artigos técnicos ensinando as pessoas hoje nós temos oito cursos uma comunidade um livro eletrônico um ebook a respeito de tratamento térmico e no total nós temos mais de cinco mil alunos tá bom então isso foi uma breve apresentação para as pessoas que não me conhecem vocês podem ter certeza absoluta que em se matriculando no curso Designs de Lâminas você vai sair voando em termos de usinagem e de projeto pessoal na prática funciona assim quero aprender sozinho sou autodidata autodidata uma coisa que é muito pomposa falar que é autodidata mas hoje não existe autodidata a partir do momento que você vai pegar o seu celular e vai fuçar um vídeo no YouTube você está aprendendo com alguém que está te ensinando pelo YouTube só que muitas vezes você vai pegar uma informação que não necessariamente você sabe que ela é uma informação realmente verídica aprovada certificada você pode estar aprendendo com cabeça de baga não é isso? por quê? porque hoje qualquer pessoa pode catar o celular fazer um vídeo e postar nas redes sociais a partir daí ela se torna um professor? não tem que ter a aprovação tem que ter a autoridade tem que ter currículo tá? eu esqueci de falar eu tenho 29 facas premiadas como melhores facas tá? na carreira poderia ter mais só que eu já julgo concursos há 11 anos então já faz 11 anos que eu não participo de concursos tá? mas eu tenho 29 facas premiadas e o que acontece o que a gente vivencia quando o nosso aluno se matricula e vivencia toda essa faculdade que é o curso design de lâminas ele pega tanto conceito e tanto detalhe que tem nas aulas e que são complementadas com a mentoria que meu ele o cara ele sai de um estágio 2 de nível técnico e vai pra um nível 9 tá bom? essa é a realidade e tristemente a gente vê alguns cuteleiros alguns caras entram em contato comigo até pelo whatsapp e ele me manda um vídeo de uma faca de damasco já e falando assim professor meu sonho é um dia ser seu aluno mas eu ainda não tenho condição o cara tem ele faz faca de damasco mas ele não tem condição de investir em conhecimento aí você vai analisar a faca de damasco de perto ela tem erros absurdos por quê? porque ele comprou prensa porque ele comprou não sei o que ele investiu nisso nisso e nisso e não investiu em conhecimento e ele acha que ele tá voando só pelo fato dele tá fazendo damasco tá? e isso é uma realidade triste mas que nós estamos conseguindo mudar no Brasil tá? o brasileiro adora uma gambiarra até tinha um amigo aí que tava com a gente esses dias né não sei o que lá da gambiarra falei muda esse nome pelo amor de Deus que isso não te ajuda por quê? o brasileiro adora um puxadinho né adora dar uma improvisada adora fazer de qualquer jeito e adora é fazer as fazer as coisas remendadas de uma maneira e não tem uma sistematização na sua carreira né na construção do seu conhecimento do seu aprendizado na própria construção da sua oficina na forma de montar os equipamentos da sua oficina então eu vejo caras pô professor eu sonho um dia de ser seu aluno quantas facas você já fez? ah já fiz 250 pô então você realmente investe muito né em conhecimento pessoal não tô falando isso pra vender curso pra ninguém não tá eu tô falando por quê? porque faz 250 facas que o cara tá sofrendo porque ele quer tá ao invés de investir num curso que tem 22 projetos de facas diferentes e que ele pode pagar com um restinho de um dinheiro de um trocadinho que sobrar de uma faca depois que ele aprender e colocar isso em prática tá nesse vídeo pessoal nessa série de três resumos né que nós fizemos desses três dias o que que foi possível você aprender você aprendeu a sequência de usinagem que é uma coisa vital tanto pra que você tenha uma faca perfeitamente bem usinagem usinada ao término quanto pra que você tenha um processo que elimine retrabalhos então você vai usinar o dorso vai mas primeiro você tem que estampar tua marca porque se você usinar o dorso estampar a marca você vai ter que usinar o dorso de novo isso eu explico evita retrabalho um curta caminho e você vai ficar cada vez mais profícuo mais eficiente mais rápido mais sem abrir mão da qualidade técnica e da excelente execução tá e eu vou provar isso pra vocês nós temos uma infinidade de alunos que estão com nível técnico avançadíssimo nesse final de semana passado Rodrigo Tristão que é nosso aluno é um dos faixas pretas ganhou lá o prêmio de melhor cuteleiro iniciante no salão paulista de cutelaria e vou registrar aqui eu falei isso pra ele foi o nível técnico mais elevado de concurso de melhor iniciante da cutelaria da história inteira da cutelaria brasileira o que eu tô querendo dizer com isso nunca tiveram tantas facas e nunca tiveram um nível técnico tão alto quanto essa edição e quem ganhou foi um dos nossos alunos Rodrigo Tristão tá então tá aí a prova de que o curso ah pessoal o Rodrigo Tristão hoje pra vocês terem uma ideia nós estamos na oitava turma do curso de cuteleiro Rodrigo Tristão se formou na sexta tá bom então ele se formou salvo engano no finalzinho do ano passado tá então depois em termos de curso ele tem um ano de cuteleiro só ele fazia umas brincadeiras antes né na orelhada trabalhando sozinho sem conhecimento mas ele tem um ano de curso foi lá e faturou com um trabalho absolutamente incrível outro Jociclei Portugal que tá com a gente aí eu vi ah o Tristão tá aí também tô vendo o comentário dele aqui ó olha ele aqui ó o Rodrigo também tá com a gente tá e o outro que ganhou e já ganhou uma coisa que eu brinco né é prêmio de gente grande né o que eu quero dizer com prêmio de gente grande não que o aliás o nível da da briga lá que o Tristão teve foi altíssimo foi terrível mas é uma categoria ele ganhou melhor faca de caça que é uma categoria que tem coteleiros competindo ali que tem 25 anos de carreira 25 anos de carreira 20 anos de carreira e tal e o Jociclei tem um pouco mais de dois Jociclei fez a primeira turma do curso de coteleiro com a gente em uma turma que começou em março de 2019 então ele tem dois anos e meio mais ou menos de ter feito o curso foi lá e faturou por unanimidade os dois foram escolhidos por unanimidade não foi uma decisão dividida é melhor faca de caça tá bom então pessoal é tá aí a prova de que o nosso método é eficiente que a nossa didática que a nossa pedagogia é eficiente é que vocês tem tudo pra se dar bem é fazendo esse curso melhorando seu nível técnico tá é o que foi ensinado nos vídeos né o que vocês viram nos vídeos 1 e 2 caso alguém tenha perdido depois dá uma voltada no youtube dá uma caçada tá porque foi tudo esmiuçado a gente mostra o projeto a sequência a usinagem que hora que entra o guia de lima que hora que entra lima que hora que você vai na mão se eu posso partir pra tempera com quanto de espessura se eu preciso lixar até que grão pra ir pra tempera o seu então tá tudo lá esmiuçado a parte da questão é uma coisa que muita gente tem dúvida que são da estampagem da marca tá tudo detalhadamente mostrado então se você por acaso perdeu a aula 1 e 2 dá uma voltada tá tá aí no canal ainda por enquanto mas nós vamos logo logo nós vamos remover tá e nós recebemos graças a Deus um caminhão de perguntas de comentários as pessoas realmente se interagiram né foi legal demais em virtude disso eu tenho que agradecer muito tá agradecer muito a participação de todo mundo tá foi maravilhoso foi incrível foi uma jornada muito legal uma interação da pesada com o pessoal fazendo perguntas interessantíssimas e todo mundo antenado porque na primeira aula que eu fiz a pergunta e levou uma bolsa de estudos rápidos no gatilho muita gente acertou aliás quase todo mundo ontem então nem se fala e daqui a pouco eu vou fazer a terceira e derradeira pergunta e quem ganhar hoje vai levar um guia de lima da DS Mac tá bom eu convido vocês porque é importante pra nós tá pessoal a gente ter esse feedback a respeito do que vocês viram no conteúdo das impressões que vocês têm a respeito da nossa forma de ensinar se é claro por exemplo o meu tom de voz se é claro o posicionamento das câmaras o que que é isso aí Marcela Macedo não conheço ah é Tempestade o nome dela é matrículas abertas ela acabou de avisar que as matrículas estão abertas pro design de lâminas e tá aí o link tá bom pode deixar pode deixar na tela mestre Jedi deixa na tela pra galera pegar e quem quiser ó o Eris Cutelaria já pôs a mãozinha assim já entendi que ele vai fazer parte dessa turma também tá bom então pessoal é importante que vocês deixem os seus comentários pra que a gente tenha mais feedback e consiga cada vez melhorar mais o nosso atendimento pra com vocês tá eu pergunto a vocês depois de fazer um curso onde você tem o passo a passo todo mastigadinho não é a pergunta da coisa ainda tá pessoal já vou fazer mas depois que você passa por um curso que é uma faculdade né de usinagem e design onde você tem 22 projetos diferentes cada um desses projetos você vai aprender uma sacada diferente cada um desses projetos você vai ter uma visão diferente com relação a design com relação a fluidez harmonia proporções etc quando você trouxer isso pra prática que já começa no primeiro módulo que você pega e já começa a praticar quando você traz isso pra tua cutelaria eu pergunto isso vai aumentar ou não o valor das suas facas tá e esse é um outro ponto que eu vejo tristemente cuteleiros que estão aí já com bons anos de jornada vendendo facas por preço de faca de iniciante não tô criticando o iniciante eu tô falando que o cara fica às vezes patinando não quer obter conhecimento não quer aprender fica enrolando não quer investir na carreira e passa 5 anos e passa 10 anos e ele tá vendendo basicamente nos mesmos preços que ele vendia no primeiro ano de cutelaria dele tá bom então sabe vamos parar que essa mentalidade não seja mais um que daqui a algum tempo vai mandar uma faca de damasco pra mim tecnicamente pauperma super pobre e falar assim ah professor meu sonho é um dia fazer um curso teu pois é você comprou prensa mas não sabe operar né então não é uma decisão muito inteligente tá bom pessoal é é importante que você tenha essa sacada daquilo que é ensinado com aquilo que você coloca na prática tá qual é a vantagem dos nossos cursos é a vantagem que você assiste agora fecha o celular ou desliga o computador vai pra oficina põe na prática de imediato então como eu mencionei muitas vezes eu tenho sacadas que a gente coloca nas aulas né inseridas nas aulas coisas que eu te explico em dois minutos que eu demorei quinze anos pra aprender entende por isso que eu falo que o meu sonho como professor é que em algum tempo eu tenho alunos que sejam tão ou melhores que eu em nível técnico por quê porque senão eu falhei como professor tá senão a arte involui e a arte tem que evoluir ou seja os cuteleiros do futuro vão ter que ter nível técnico melhor do que aquilo que a gente pratica hoje na cutelaria tá e isso se dá por quê porque eu levei quinze anos pra aprender um negócio ralando os dedos e sofrendo na base da tentativa e erro mas eu pego isso e ensino em dois minutos num curso online pro meu aluno aí ele se apodera daquele conhecimento e já de início começa praticando da forma correta que às vezes eu errei quinze anos até acertar entende isso vai dar possibilidade de encurtar o caminho e fazer com que ele chegue mais longe no final da carreira dele mais longe do que eu cheguei entende tá aí a grande sacada a respeito disso um outro detalhe pessoal é que não existe nenhum curso que oferece esse tipo de conhecimento tá não tem nenhum curso online que traz essa especialização a respeito do da parte de usinagem da parte de design de projeto tá no curso eu realmente ensino você a projetar não tô te ensinando só a fazer faca não é uma coisa que note a diferença pessoal ó nós vamos fazer essa faca aqui ok então eu simplesmente faço e você repete não é a nossa filosofia a minha filosofia com esse curso de ensino é fazer você entender cada detalhe dessa faca tá você entender cada conceito que tá inserido nesse projeto aprender a projetar depois você vai executar esse projeto e vai ter a sua própria interpretação técnica a respeito daquilo que eu te ensinei a partir daqui você vai ter capacidade pra desenvolver os seus próprios projetos assim como a gente vem vivenciando já muitas coisas no sentido dos nossos alunos estarem projetando coisas novas entende e esse conteúdo que você vai pegar no curso ele vai tirar de você esse sofrimento às vezes de errar coisas bobas entendeu e ficar batendo cabeça por anos e anos e etc tá nós temos um valor a respeito do curso vocês vão poder ver ali no link tempestade colocou o link tá e eu tenho certeza que você pode talvez se surpreender na hora que você clicar no link pra ver o valor que você vai ter pra aprender fazer 22 facas de modelos diferentes são 22 projetos diferentes tá então as matrículas já estão abertas tá aí o link e agora antes que você saia pra fazer a sua a sua matrícula eu vou fazer a pergunta pra que você possa levar o seu guia de lima então quem prestou atenção é vai se dar bem vamos ver o que esse rapaz escreveu aqui esse curso é mentoria incrível além de me tirar muitas dúvidas eu aprendi muitas coisas que eu nunca imaginei saber então se você está em dúvida se vai adquirir ou não pare de perder tempo e adquira sabe quem é esse cara aqui pessoal o davi ele tem 16 anos ele fez o curso com a gente quando tinha 15 já fez 16 anos está fazendo facas incríveis e vai ser um master smith da bs já estou profetizando hein davi é só uma questão de tempo tá pessoal vamos lá eu vou fazer a pergunta quem responder primeiro vai levar um guia de lima da dsmac espero que tenha ficado muito clara a questão do curso a questão da mentalidade de investir em conhecimento tá muita gente me perdoe me perdoe tem condição mas é burra e fica sofrendo por quê porque não enxerga não tem essa mentalidade de investir você pega um coteleiro norte-americano o cara está começando a aprender ele já vai fazer curso da bs aqui ali ali ele vai numa martelança em um lugar ele vai numa martelança com outro ele já investe já manda construir a oficina dele não é que ele tem dinheiro a realidade lá de muita gente também é bem difícil tá pessoal agora é o Thiago Araújo já fez a matrícula dele mas eles tem uma mentalidade diferente com relação a carreira e isso nós estamos tentando incutir na cabeça do brasileiro tá parar de ficar pegando migalha em rede social de muitas vezes de gente que não não tem gabarito nenhum pra estar te ensinando tá bom que não tem 10% do que eu tenho de currículo pra estar falando com propriedade segurança e responsabilidade aquilo que eu ensino nos meus cursos tá bom vamos para a pergunta rufem os tambores suspense aquele charme abram os seus teclados dá aquele aquela cuspidinha no dedo todo mundo tem dúvida a respeito da espessura que uma faca de caça pode ter introdução da pergunta e eu expliquei que a espessura é irrelevante se a espessura é irrelevante o que que você não pode errar pra construir uma boa faca de caça olha o Felipe a ressurreição acertou deixa eu ver se alguém não acertou antes dele olha nego já saiu chutando pra todo lado 5 milímetros 3 milímetros 1 milímetro e meio 5 ou 6 milímetros eita povo chutão chutaram lá do meio de campo mestre Jedi aquelas bicudas de fazenda que saiu bola pra todo lado deixa eu só dar um confere se ele foi o primeiro mas eu acho que foi exatamente geometria de fio agressivo tá já aproveitando pessoal tirando essa dúvida de todo mundo tá então Felipe ressurreição vai o nosso guia de lima lá pra Portugal pessoal porque ele é de lá o Felipe é de lá é nosso aluno do curso de Cuteleiro 4.0 aliás pessoal nós temos alunos em mais de 20 países já e graças a Deus mais de 5 mil alunos o que eu disse é o seguinte considerando que não tem uma medida específica de espessura então eu falei eu posso fazer uma faca de caça com 3 milímetros e meio posso e eu posso fazer com 6 milímetros e meio posso o que que eu não posso errar na geometria de fio tá então eu posso ter uma uma lâmina espessa mas a geometria de fio lá embaixo estando fininha e agressiva vai tá legal a faca vai tá tecnicamente correta pessoal paramos por aqui vou pedir pra colocar mais uma vez o link de matrículas mestre jedi dá um sinal de zap aí pra mim se tá tudo ok e segue aí o o link pra que você possa fazer sua matrícula deixa eu ver tempestade joga pra nós aí mais uma vez por gentileza o link de matrícula já tá aí tá na tela tá bom e tá também na descrição do vídeo tá eu quero agradecer de coração a participação de todos vocês obrigado por participarem conosco dessa jornada tá bom e não perca a oportunidade de fazer um curso que vai te ensinar não uma mas vai te ensinar 22 facas diferentes tá pra não acontecer de passarem esses 5 ou 10 anos e você tá estagnado na mesma posição que você estava antes quando teve oportunidade de fazer o curso teve oportunidade e não fez né aquela mentalidade pequenininha e acabou passando-se décadas e o cara tá no mesmo nível técnico de sempre tá bom grande abraço obrigado beijo no coração de todos vocês estão encerrando mestre Jedi pode ser beleza valeu pessoal grande abraço beijo obrigado tempestade por estar com a gente Deus abençoe todos vocês espero que vocês tenham curtido essa jornada tchau 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 tchau